Boa noite pra você de casa, agora o NTV News. Polícia investiga caso de adolescente baleado por amigo no bairro Alto da Colina. Carro envolvido em atropelamento e morte de idoso é identificado e você vai ver também. Tiro de guerra realiza entrega de medalhas no dia do exército em Patos de Minas. Programa Trilhas do Futuro oferece mais de 6 mil vagas. Futebol. Atlético sofre segunda derrota consecutiva na Libertadores. Patos de Minas tem mais uma morte por dengue em investigação e sobem os casos prováveis de zika e chikungunya. Primeiro caso de morte por raiva humana é registrado em Minas Gerais. Municípios mineiros recebem selo por atingir metas de vacinação. Depois de ataques e ameaças, escolas têm segurança reforçada. Doente e sem condições de se manter, mulher pede ajuda para não ser despejada. Agora no NTV News que já está no ar. A polícia civil conseguiu identificar um veículo envolvido em atropelamento e também morte de um idoso na cidade de Lagamar. O acidente aconteceu na madrugada do dia 27 de março deste ano. Garcia Antônio Caetano, de 72 anos, andava pela rua Goiás quando caiu. O registro da queda pela câmera de segurança foi às duas e meia. O atropelamento aconteceu cerca de duas horas depois por um veículo Fiat Uno que não parou para prestar socorro. O exame de necropsia constatou que a morte da vítima se deu por politraumatismo contuso em razão das múltiplas lesões sofridas. Após diligências, o veículo com as características idênticas às flagradas pela câmera de segurança foi identificado. A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos periciais no carro, que confirmou que esse era o veículo envolvido no acidente. O suspeito de 36 anos não foi localizado e poderá responder pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo, agravado pela ausência de socorro à vítima com pena de dois a quatro anos de detenção. Em patrocínio, um homem suspeito de agredir violentamente a própria companheira com um pedaço de concreto foi preso no final da noite dessa terça-feira pela polícia militar na comunidade de São Benedito. A vítima de 41 anos apresentava ferimento e disse ter sofrido queda. No entanto, testemunhas contaram para a polícia ter presenciado o companheiro cometer a agressão. Ainda conforme a polícia, imagens registradas por câmeras de segurança comprovaram a ação violenta do homem de 44 anos. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal. E olha, a polícia investiga o caso de um adolescente que foi baleado no início da tarde desta quarta-feira no bairro Alto da Colina. Um adolescente de 15 anos foi baleado na cabeça no bairro Alto da Colina e o próprio pai do garoto foi quem o conduziu até Santa Casa de Misericórdia. Em seguida, ele foi levado até o Hospital Regional Antônio Dias pelo Corpo de Bombeiros. Imediatamente, após termos conhecimento que uma pessoa teria dado a entrada no Hospital Regional com um disparo de arma de fogo na cabeça, a equipe da divisão de homicídios foi até o local e para conversar com eventuais testemunhas, parentes e tentar conversar com a própria vítima. Segundo o delegado de Polícia Civil Luiz Mauro Sampaio, a própria vítima que foi atingida no ouvido contou como teria sido baleada. Conseguimos ter acesso a alguns parentes e testemunhas, bem como colhemos o depoimento da vítima que se encontrava lúcida no momento que chegamos lá. Colhemos esse depoimento e foi relatado por ela que ela se encontrava com uma pessoa que dizia que era seu amigo, um outro menor de idade, e que estava na casa de uma testemunha. Nesse local, a vítima e esse menor infrator conversavam e de repente o menor infrator sacou de uma arma de fogo e teria falado, perguntado se aquela arma matava. Apontado a arma de fogo então para a cabeça da vítima e efetuado um disparo. Disparo esse que veio acertar o crânio da vítima, mas por sorte e por Deus, esse disparo não veio a se alojar, não veio a ultrapassar o crânio e acertar o cérebro da vítima. Já o adolescente que efetuou o disparo apresentou outra versão dos fatos. Após a coleta de depoimento da vítima, fomos até o local onde teriam acontecido os disparos. Lá conversamos com a testemunha que estava junto com vítima e autor no momento dos disparos. Essa testemunha, também menor de idade, nos relatou que vítima e autor chegaram na residência dessa testemunha e conversaram longamente e em determinado momento a vítima teria passado para o autor para que o autor mostrasse para a testemunha uma arma de fogo. O autor então tirou essa arma de fogo que estava na sua cintura e começou a mexer nessa arma de fogo. E de repente abriu o tambor da arma, retirou algumas munições, fechou o tambor e perguntou para a vítima se ela queria brincar de roleta russa. A vítima ainda teria relatado para o autor naquele momento que ela não tinha interesse em fazer esse tipo de brincadeira e também a testemunha, da mesma forma, teria falado que não era para ser feita esse tipo de brincadeira, esse tipo de ação. Mas mesmo assim o autor teria então apontado a arma de fogo para a cabeça da vítima e em feito um disparo. Luiz Mauro ressalta que a arma utilizada no crime provavelmente se trata de um revólver calibre 32 e que a polícia militar realiza diligências no intuito de localizar o menor infrator, bem como a arma de fogo. O caso agora será repassado para a Delegacia de Menores de Patos de Minas. A gente muda de assunto porque hoje é celebrado o Dia dos Povos Indígenas. A data oficialmente marcava o Dia do Índio, mas o termo, por ser genérico e preconceituoso, foi alterado por lei. Um dia para celebrar a diversidade cultural dos indígenas e de repensar os direitos desses povos no Brasil. Sobre isso eu converso com a cientista social e política Viviane Gouveia, especialista no assunto. Boa noite, Viviane. Olá, boa noite. Viviane, há muito prazer ter você aqui no NTV News. A violência histórica contra os povos originários no Brasil é um dos assuntos abordados por você no livro Extermínio, né? E essa triste realidade, ela continua acontecendo. Sim, não só a violência contra os povos originários, mas também contra outras parcelas da população brasileira. E esse é o eixo do livro Extermínio, 200 anos de um Estado genocida, que foi lançado pela editora Planeta o ano passado. Então, traz, além do extermínio contra os povos originários, os povos indígenas, também alguns exemplos contra, de ações do Estado, ações ilegais e violentas do Estado contra outras parcelas da população. Começa no início, desculpa, logo no início do Estado brasileiro, né? Na verdade, o livro, ele marca os 200 anos da independência. Então, o livro começa justamente logo depois da independência, com a cabanagem, que foi uma revolta do período da década de 1930, no Pará, que matou cerca de um terço da população local, em sua maioria indígenas, já desde aquela época. E o livro vai até o século XXI, porque ele fecha com a chacina de Jacarezinho. Tem uns exemplos que a gente sabe que, atualmente, a atuação da polícia, em muitos casos, ela representa uma atuação, uma ação de extermínio da população jovem e negra nesse país, especialmente nas grandes cidades. Estou vendo a gente falando sobre o dia dos povos indígenas e imaginando que esse país foi desbravado por bandeirantes e outras figuras que, além de se estabelecer também, dizimaram verdadeiras populações indígenas em todos os estados, né? Desde que os europeus chegaram em território americano, e como nós moramos no Brasil, a gente está falando do território atualmente brasileiro, né? Que atualmente constitui o Estado brasileiro, isso aconteceu de formas diferentes, com justificativas, entre, coloco justificativas entre várias aspas, diferentes, mas isso aconteceu. Você falou dos bandeirantes do movimento deles no interior, havia toda uma justificativa para isso, que era necessidade de ocupar a terra para o rei, havia toda também uma justificativa religiosa e desconsiderava os índios, não considerava os indígenas, desculpa, os indígenas no mesmo patamar do que os europeus brancos, da mesma forma que acontecia com os africanos escravizados, mas no século XX a gente também vê que, novamente, o movimento de expansão do Estado brasileiro a partir da Era Vargas, dos anos 1930, da mesma forma ocasionou altas taxas de mortalidade entre as populações indígenas, que podem, sim, ser caracterizadas como um genocídio sistemático. Tanto quando o Estado perpetra ações para matar, quanto quando deixa morrer também. Deixa morrer a míngua de fome, deixa morrer a míngua porque provoca o contato com populações urbanas, não indígenas, que trazem doenças contra as quais os indígenas não têm nenhuma defesa. A gente falando dessa questão política e social, as políticas públicas não têm chegado a esses povos. Inclusive, a gente tem visto isso recentemente aí com os Yanomamis, né? E não pela primeira vez, esse grupo indígena é alvo de ataques por grupos de garimpeiros, porque desde os anos 70 que foram localizadas riquezas minerais no subsol daquela área, a terra indígena Yanomami, ela foi constituída como terra contínua, né? Uma das maiores, eu acho que é a maior terra indígena do mundo, como área contínua, entre Brasil e Venezuela, nos anos 80, se não me engano, 90, mas desde que foi detectado o minério, esse local específico tem sido alvo de ataques, ataques que eu digo de invasões garimpeiras mesmo, isso desde a década de 80 e nos anos 85, 86, os Yanomamis passaram por uma crise sanitária tão grave quanto a que ocorre agora. Eu acho importante a gente enfatizar que essa necessidade que os indígenas, os povos indígenas do Brasil, eles possuem necessidades muito específicas em relação a políticas públicas, porque depois de muitas décadas de espoliação, ataque, expulsão das suas terras, eles não conseguem muitas vezes, e obviamente contatos indesejáveis com populações que transmitem doenças e os atacam com armas muito mais poderosas que aqueles têm, se a gente não está inventando, a gente sabe disso, eles têm necessidades específicas, então é fundamental que exista um complemento em termos de assistência de saúde e em abastecimento alimentar também. Segurança alimentar tem que ser garantida pelo Estado sim, porque depois de tudo que foi feito contra esses povos, muitas vezes eles se encontram em posições vulneráveis. A gente, analisando a situação atual, ter um Ministério dos Povos Indígenas é um grande passo, na sua opinião, como é que você avalia isso? Eu acho que, enquanto não indígena, enquanto apenas cidadã brasileira, faço questão de se orientar a isso também, eu acho que é um grande passo por duas razões. Primeiro porque, simbolicamente falando, demonstra que há uma preocupação do Estado em integrar, não no sentido antigo que as pessoas colocavam, tem que integrar os índios, entre aspas, a sociedade. Não, não é isso, mas integrar os povos indígenas articulados da forma como eles vêm se articulando, é importante a gente lembrar disso, a atuação estatal. E mesmo desde que os indígenas deixaram de ser tutelados pelo Estado, no final dos anos 80, com a nova Constituição, que ainda está em vigor, mesmo deixando de ser tutelado, sempre havia uma dificuldade em integrar esses povos, articular esses povos com a atuação da burocracia estatal, que a gente conhece. Acho que, além de simbólico, a criação desse ministério pode apontar para um caminho novo dessa articulação, em que, finalmente, os povos indígenas vão poder contribuir, de fato, para a decisão do seu próprio destino. Para a gente finalizar, então, esse nosso bate-papo aqui, Viviane, há pouco que se comemorar numa data como essa? Eu acho que a gente tem sempre que comemorar as pequenas vitórias. Eu acho que, nos últimos meses, a gente conseguiu algumas vitórias. Não basta. Existe ainda discussão, para mim, absurda. Eu já tentei estudar isso. Eu não consigo entender a justificativa para se discutir o marco temporal. Eu não consigo entender aquilo, o porquê daquilo. Acho que a gente não tem nem tempo para isso, mas quem tiver curiosidade de dar uma olhada na internet, ver qual é essa discussão. Eu não consigo entender. Mas existe também o problema todo de demarcação das terras indígenas, que não é só uma questão de demarcação, é uma questão de segurança. Acho que é o primeiro passo para que você evite invasões, contatos indesejados, exploração indesejada. Acho que isso é fundamental. Mas acho que a gente tem que se envolver assim. Hoje, pelo menos, se você me perguntasse só um ano, eu acho que não. Mas acho que hoje, sim. Alguma coisa tem que realmente ser feita. Viane, muito obrigado por sua participação aqui conosco. A gente precisa sempre debater mais e falar sobre este assunto e falar das violências, debater as violências de forma geral. E quando a gente está numa data como essa, precisa que a gente cite, por exemplo, como você disse aí, essas questões todas relacionadas aos povos indígenas. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Você. Certo, a gente continua então com o NTV News. Olha, vamos fazer um rápido intervalo. A seguir, você vai ver que o Tiro de Guerra realizou a entrega de medalhas no Dia do Exército, em Patos de Minas. Neste 19 de abril, também é celebrado o Dia do Exército Brasileiro. Em Patos de Minas foi realizada a solenidade com a entrega de medalhas. A data faz referência à Batalha de Guararapes. Na ocasião, brasileiros, brancos, negros e indígenas se uniram para expulsar do Recife o invasor holandês. Hoje, dia 19 de abril, é comemorado o Dia do Exército devido a um acontecimento muito importante na história do nosso país, que foi a Batalha do Monte Guararapes. Dia 19 de abril, então, para expulsar os invasores holandeses, se uniram brancos, negros e índios para formar o que hoje nós chamamos de Exército Brasileiro e combater os invasores. Nesse momento, foi a primeira vez que se ouviu a palavra pátria aqui no nosso país. Durante o evento realizado no Tiro de Guerra de Patos de Minas, em comemoração da data, foi entregue uma medalha de honra para o prefeito Luiz Eduardo Falcão. A medalha da distinção do Tiro de Guerra é concedida para militares e civis, personalidades, que têm um apoio condicional, de forma condicional, ao tiro de guerra. Então, todas as cidades, todos os tiros de guerra, reconhecem os seus apoiadores com essa medalha, entregando essa comenda para o cidadão. Também foram entregues as boinas de cor verde oliva, de maneira especial para os três atiradores que se destacaram, e também para os demais militares, que agora têm a permissão de andarem fardados. É símbolo do soldado do Exército Brasileiro, aos três destaques de cada pelotão nosso aqui, e em ato contínuo, os familiares dos outros atiradores entregaram para os seus afilhados, digamos assim. A partir de hoje, eles podem transitar pelas ruas de Patos de Minas, fardados, e como eu mencionei aqui na formatura, com aquela postura, principalmente, fardado, que o militar deve ostentar durante o seu serviço militar. Na sexta-feira, feriado de Tiradentes, muitos órgãos da administração pública em Patos de Minas terão horário de funcionamento modificado. O comércio e a rede bancária também sofrem alteração nos atendimentos ao público. O feriado de Tiradentes se aproxima, e nessa sexta-feira, dia 21 de abril, e com isso, o fim de semana será prolongado e as atividades bancárias serão suspensas. A gente vai conversar aqui com o Cid de Equitéria, que é gerente de negócios do Cicópio Credit Cópio Patos de Minas, para explicar para a gente como vai ser o não funcionamento dos bancos durante esse feriado de Tiradentes. Então, como trata-se de um feriado prolongado, três dias já emendando com o final de semana, é um período que não haverá transações bancárias, os bancos permanecem fechados durante esses três dias, mas é importante ressaltar que os canais eletrônicos, os nossos caixas eletrônicos, permanecem funcionando durante todo o período nos horários estendidos. Lembrando que todas as transações podem ser feitas nos nossos aplicativos, em horários diferenciados, com os limites de segurança que a legislação propõe. Muito obrigado, Sidney. As pessoas que precisarem adiantar alguma atividade no banco, têm essa quinta-feira para fazer isso. Depois disso, só aqui nesses espaços com os caixas eletrônicos. Mas ainda sobre esse abre e fecha do feriado, no setor de saúde, a prefeitura informou que funcionam SAMU, UPA, Centro de Enfrentamento à Dengue e o programa Melhor em Casa. Nos espaços públicos, a visitação no cemitério Santa Cruz será das 6 às 18 horas, com plantão para sepultamento. O Parque do Mocampo funciona das 6 às 19 horas. O restaurante popular estará fechado, segundo a prefeitura, neste 21 de abril, e a coleta de lixo ficará restrita aos hospitais, centro, hipercentro, principais avenidas e condomínios. Agora, com relação aos comerciantes, de acordo com o Conselho de Comércio, os estabelecimentos poderão abrir normalmente, desde que sejam respeitados os critérios que são estabelecidos na convenção coletiva da categoria. E, na maioria das vezes, pelo menos na região central, o comércio acaba optando por não abrir. Nos bairros, muitos deles abrem, pelo menos por um período, supermercados também de funcionamento. Mas tem essa determinação, essa orientação do Distrito de Comércio para essas eventuais aberturas de estabelecimentos comerciais e tudo previsto na convenção coletiva de trabalho entre comerciantes e comerciários. Bom, depois do intervalo aqui no News, a gente fala da meteorologia que prevê queda na temperatura. O programa Trilhas de Futuro oferece mais de 6 mil vagas. E vamos falar de futebol também. O Atlético sofreu a segunda derrota consecutiva na Libertadores. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado e Educação de Minas Gerais, deu início à segunda trilha do programa Trilhas de Futuro Educadores, que oferece mais de 6 mil vagas para cursos de aperfeiçoamento, mestrado e também doutorado aos servidores da pasta. A repórter Paula Mota traz os detalhes. O governo lançou recentemente um edital, uma resolução, a respeito do programa Trilhas de Futuro Educadores, voltado aos profissionais da educação, com direito a cursos gratuitos de aperfeiçoamento, mestrado, doutorado. E aqui ao meu lado, o superintendente regional de ensino, Carlos Coimbra, que vai trazer mais detalhes para a gente. Carlos, a respeito então desse programa, o Trilhas de Futuro Educadores, qual que é o intuito do Estado em se abrir esse programa aí para os profissionais da educação? Na verdade, já é o segundo, Trilhas, que nós já tivemos a primeira etapa, agora é a segunda etapa. E com a novidade agora, que nós temos... A primeira etapa foi para a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, agora vem com cursos de aperfeiçoamento. Então, não só para professores, mas também para todo o pessoal que trabalha na escola, como a TB, como a SB. Então, tem 31 cursos, e esses cursos são de aperfeiçoamento, 180 horas, a pessoa recebe o certificado. E além, nós temos os cursos de pós-graduação, e temos o mestrado e o doutorado também, que já vai... O pessoal que são efetivos. Para fazer o mestrado, doutorado, tem que ser professor efetivo, porque ele afasta do seu cargo e ele ganha uma bolsa para enquanto ele está fazendo, ganha as viagens, as passagens, hospedagem, o governo paga tudo para o profissional, para que ele possa fazer. Então, assim, é importante que as pessoas tenham conhecimento, acesse o site, para que eles tomem conhecimento, porque já vai vendo qual o curso. A hora que abrir a inscrição, as pessoas já entrarem. É só para a gente reforçar, né? São mais de 6 mil vagas nos cursos de aperfeiçoamento, dos de mestrado são 500 vagas e 120 para doutorado. O senhor já adiantou essa questão de acessar o site para poder fazer o processo de inscrição, para saber mais informações. Vamos reforçar qual que é o site que as pessoas podem acessar e por lá mesmo que elas encontram todas as informações, o edital para conferir tudo certinho. Sim, é no site www.trilhaseducadores.mg.gov.br. Ao acessar o site, ele vai ter o edital. Nós ainda não temos a data de inscrição que deve sair agora, eu acredito que essa semana já deve sair já com datas e tudo, mas lá já tem todos os cursos que as pessoas já podem ir conhecendo, saber qual o curso que ele quer fazer, principalmente esse de aperfeiçoamento. As pessoas que interessarem em fazer, já podem estar acessando o site do Trilhas Educadores, para que ele possa já entrar escolhendo, selecionando o curso. Assim que abrir as inscrições, as pessoas vão fazer. É claro que a gente sabe que vai ser, sim, uma corrida muito grande. Por mais que a gente fale, nossa, é muitas vagas. Mas nós temos hoje, por exemplo, em Minas Gerais, só escola, nós temos 3.560 escolas. Quer dizer, quantos servidores que nós temos aí que vai estar querendo fazer, procurando uma vaga nesses cursos, e mesmo mestrado, mesmo doutorado, lembrando que quem faz o mestrado e doutorado são pessoas efetivas e ele se afasta do cargo e o governo paga para ele, paga passagem, paga hospedagem durante o curso que ele está fazendo. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. A gente fala também de futebol, né? No duelo dos atléticos pela Copa Libertadores, foi o paranaense que se deu o melhor, derrotando o Mineiro por 2 a 1. Um jogo disputado. Apesar de ter a chance de marcar logo no primeiro minuto com Pavon, foi o Furacão quem fez pouco tempo depois. Vitor Roque mandou certeiro para o fundo do gol de Everson. O Galo continuou pressionando para igualar o marcador, porém pecou nas finalizações. Quem ampliou o marcador foi o Furacão. Depois da longa demora, 7 minutos para o VAR analisar se a bola tinha desviado no braço de Paulinho, o pênalti foi marcado. E Terence fez o segundo do Furacão na Arena da Baixada. No segundo tempo, o Galo teve gol anulado e melhor na partida, diminuiu o marcador. Roque deu passe certeiro para Paulinho, que anotou o gol do time mineiro. O Galo, bem que continuou tentando, mas para complicar ainda mais a situação dos alvinegros, Mariano recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O time mineiro finalizou mais e teve mais posse de bola, porém não aproveitou. A segunda derrota na Libertadores complicou a vida do Galo no torneio. Para Cudê, o time jogou bem e reclamou mais uma vez da arbitragem. Finalizações, outra vez o goleiro rival acho que foi a figura do campo. E o que está faltando ao time é ter a sorte de poder abrir o jogo com o primeiro gol. É muito difícil falar depois das duas derrotas e a Libertadores. Sobre todo nos últimos dois jogos, tanto com Vasco como Onsi, mais o comportamento do time. É difícil de falar quando um perde, mas acho que para jogar desta maneira é que me foi a contratar Galo. Entende? Para como jogamos os últimos dois jogos, com Vasco e com Paranaense, é como eu quero que o time jogue. Entende? E a verdade é que não posso reclamar nada para meus jogadores. O zagueiro Maurício Lemos também não poupou críticas à arbitragem. Dentro do campo dava para perceber que contra nós era tudo mais rápido. E com eles, bom, como a jogada do penalti, teve sete minutos parado o jogo para ver se tinha uma mão. Mas a gente tem que seguir para o mesmo caminho. Fizemos um ótimo jogo, como falei. Falta um pouco mais de precisão na hora de definir. Mas o futebol, assim, tu faz uma partida muito boa e... e perde. É incrível, mas tem que seguir trabalhando, tem que... que deixar de lado os árbitros, porque não podemos fazer nada. O próximo compromisso do Galo é pelo Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Santos na Vila Belmiro, domingo, às quatro da tarde. O IMED publicou aviso de queda na temperatura para os próximos dias. Vamos conferir aí como é que ficam os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser com tempo estável no Alto Paranaíbe e Noroeste de Minas. A tendência de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, variação entre mínima de 12 e máxima de 27 graus. Em João Pinheiro, de 16 a 29. Em São Gotardo, de 11 a 25 graus. Em Presidente Olegário, variam de 13 a 29. E em Carmo do Paranaíba, os termômetros devem registrar mínima de 12 e máxima de 26 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco você vai ver que o primeiro caso de morte por raiva humana é registrado em Minas. Municípios mineiros recebem selo por atingir metas de vacinação. Em Patos de Minas, tem mais uma morte por dengue em investigação. Sobem também os casos prováveis de zika e chikungunya. Os casos de mortes por dengue em Minas Gerais seguem aumentando. Em Patos de Minas, três foram confirmadas e agora mais uma morte é investigada. Também subiram os casos prováveis de zika e chikungunya na cidade. No boletim da Secretaria Estadual de Saúde, Minas Gerais registrou mais oito mil casos prováveis de dengue em um dia. Agora são mais de 216 mil e quase 93 mil confirmações. Mais quatro mortes foram registradas e somam 43 e outras 103 estão em investigação. Em Patos de Minas, outra morte por dengue está em investigação. Três já foram confirmadas. Em um dia, foram mais 97 casos prováveis e ao todo são mil novecentos e vinte e cinco na cidade. Confirmados, mais 25 e Patos de Minas tem mil cento e dezenove. De chikungunya em Minas são quase 48 mil casos prováveis e mais de dezenove mil confirmados. Treze pessoas morreram e onze estão em investigação. Os casos prováveis de chikungunya também aumentaram em Patos de Minas. São sete e duas confirmações. Minas Gerais não registrou mortes por zika e tem dezoito casos confirmados. De zika, Patos de Minas que tinha um caso provável na segunda-feira, agora tem três. A gente continua falando de saúde, agora vamos saber como ficam os atendimentos no Hemocentro de Patos de Minas para coleta de sangue no feriado. O repórter Diego Natanael tem as informações. Nesta sexta-feira é feriado de tiradentes. Aqui do meu lado está o médico Rafael Oliveira que vai falar sobre o horário de atendimento no Hemonúcleo aqui de Patos de Minas. Rafael, como que ocorre no restante da semana na véspera de feriado e o pós-feriado? Essa semana que é a sexta-feira é o feriado de tiradentes que é o feriado nacional o Hemonúcleo não abrirá mas terá funcionamento normal hoje, quarta e amanhã também quinta-feira. Semana que vem funcionamento todos os dias e lembrando que na próxima semana teremos outro feriado prolongado na segunda-feira dia primeiro também o feriado nacional em que também não terá atendimento mas os outros dias todos terão atendimento normalmente. E Rafael, com relação aos estoques como que está a situação atualmente? Esse mês de março e mês de abril nossos estoques diminuíram e a procura espontânea pela doação diminuiu muito nós estamos passando por um surto de dengue na cidade e além da mudança climática isso faz com que a demanda a procura espontânea por doação diminua nós estamos fazendo um apelo à população para que fortaleça essa vontade e esse desejo de vir doar sangue para que possa ajudar nossos estoques principalmente do grupo O positivo e negativo grupo A também são estoques que estão mínimos e correndo risco de faltar sangue para fornecimento E para aquela pessoa que teve um caso de dengue recente ela tem que aguardar qual a orientação aliás para ela poder voltar a doar sangue? No caso da dengue a dengue você tem que aguardar 30 dias após a resolução do quadro após a melhora dos sintomas para sintomas gripais leves espera-se 7 dias e se for confirmado covid espera-se 10 dias após a melhora dos sintomas Só gostaria de salientar que é importante trazer um documento oficial com foto isso é obrigatório para doação muitas pessoas esquecem de trazer e chegam aqui e acabam perdendo a viagem então existe a obrigatoriedade desse documento oficial com foto para poder fazer a doação Mais de 280 municípios mineiros que atingiram as metas de vacinação de crianças entre 0 e 2 anos de idade receberam em BH o selo Bora Vacinar O selo Bora Vacinar é concedido por meio da parceria entre o Ministério Público de Minas Gerais e o Governo do Estado O objetivo é fomentar ações municipais para estimular a vacinação Eu sou muito favorável ao diálogo à conscientização Eu acho que é dessa forma que nós vamos fazer melhorias consistentes É mostrarmos sempre que a ciência deve prevalecer Ao todo 287 municípios receberam a certificação como reconhecimento por alcançarem as metas de vacinação de crianças entre 0 e 2 anos A queda das coberturas ela vem acontecendo nos últimos anos e é o problema mais importante para a saúde pública enfrentar sob pena de nós termos a emergência até de doenças já erradicadas E para enfrentar esse problema que é complexo nada melhor do que um pacto um pacto em que o Ministério Público convida o poder público e toda a sociedade civil Nós não queremos identificar culpados Nós queremos retomar a consciência de que a vacina ela é extremamente importante e para isso nós convidamos a sociedade a se mobilizar A cidade de Salto da Divisa é uma das localidades que recebeu o selo na categoria Ouro O município cumpriu a meta de cobertura vacinal prevista no Plano Nacional de Imunização Eu acredito que o carro-chefe foi uma busca ativa A gente não só aguardou as pessoas virem no posto de saúde e sim a gente buscou a lista que a gente tem a gente tem uma extensão também grande do nosso município não temos zona rural mas a questão da busca ativa ela é importante porque você sabe da dificuldade principalmente a gente que tem uma extensão territorial muito grande e as pessoas também tem certa dificuldade para locomover até a unidade básica de saúde Além de apoiar os gestores municipais também é preciso sensibilizar a população para melhorar os índices de cobertura no estado Temos observado melhoras não alcançamos os resultados que esperamos Covid-19 por exemplo nós ainda temos um índice baixo de vacinação principalmente de reforço terceira e quarta dose mas temos nos esforçado no sentido de garantir e garantir principalmente até o final de 2026 o alcance de toda a meta de vacinação de todas as vacinas Minas Gerais registrou o primeiro caso por raiva humana desse ano o caso foi registrado em Mantena no leste de Minas O homem de 60 anos é criador de gado e está internado em um hospital na Grande Vitória no Espírito Santo Em nota a Secretaria de Saúde do Espírito Santo informou que foi notificada na última quinta-feira sobre um caso suspeito de raiva humana em um paciente residente em Minas Gerais e que foi hospitalizado já no estado Capixaba A Secretaria esclarece ainda que após análises realizadas no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal o caso foi confirmado para raiva humana nesse sábado e as atualizações estão sendo enviadas às autoridades sanitárias informou também que traça ações para serem executadas com o objetivo de prevenção e controle da doença O paciente permanece internado em estado crítico A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados principalmente por meio da mordedura podendo ser transmitida também pela arranhadura ou lambedura desses animais Embora o caso tenha sido confirmado pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo em Minas ele ainda é considerado em investigação segundo informa uma nota da Secretaria Estadual de Saúde Em instantes aqui no News você vai ver que doente sem condições de se manter mulher pede ajuda para não ser despejada e após ataques e ameaças escolas tem segurança reforçada pela Polícia Militar em Patos de Minas Os recentes casos de ataques e ameaças a escolas em todo o país tem deixado pais, alunos e educadores apreensivos em Patos de Minas a Polícia Militar vem realizando um trabalho intensivo na segurança as ameaças de ataques sendo divulgadas nas redes sociais para o dia 20 de abril fez com que a Polícia Militar de Patos de Minas se organizasse para garantir segurança nas escolas Nós já estamos trabalhando num regime especial de policiamento escolar desde o início do quando ocorreu um ataque no Brasil na cidade de Blumenau em Santa Catarina então a partir disso houve um clamor público muito grande e nós colocamos policiamento dentro dos nossos portfólios de serviço da Polícia Militar do PROED de Patrulha Escolar o próprio policiamento ostensivo que é feito diuturnamente nós te demos ênfases ênfase na na porta das escolas né e temos trabalhado com isso durante esse tempo todo amanhã como é um dia emblemático nós estamos ainda com um lançamento específico de que todo educandário na área do batalhão ou seja não só Patos de Minas mas 11 municípios da região eles 12 municípios Patos mas 12 municípios eles estão com um policial em cada escola por turno de de alunos que existe né turnos de letivos que existe naquela escola então a gente está conclamando aos pais aos alunos aos professores para que eles tenham calma tenham reestabeleçam a sensação de segurança mas o que tem na internet aí é muito é a questão de de o que é chamado hoje de fake news né são boatos espalhados a maior parte deles e todos os boatos que chegam a polícia militar são checados e comandante os militares estão tendo um contato maior agora né direto com os alunos há mais alunos com medo é com receio de que possa realmente acontecer ou é essa porcentagem é menor do que os alunos que acreditam que seja apenas boatos e uma brincadeira de mau gosto isso que tem sido espalhado nas redes sociais a presença da polícia militar ela ela tem tem o objetivo de levar aquele aluno a a presença do policial e a segurança que o policial traz com a sua presença ou seja o policiamento está aqui não vai acontecer nada de mal então é isso que a gente tem passado para para as crianças para quem trabalha dentro dos educandários professores orientadores pedagogos diretores então a ideia é reestabelecer a sensação de segurança e para isso a presença ostensiva da polícia militar há alguma orientação a ser feita para os pais de acordo com o dia de amanhã é tenham calma pode mandar o seu filho tranquilamente para a escola nós estaremos lá para para vigiar qualquer problema que venha acontecer então confie na polícia militar amanhã é um dia letivo normal no sistema de ensino estadual então mande mande seu filho com tranquilidade que nós estaremos lá confie na polícia militar agora você vai ver o apelo feito por uma moradora do bairro Lagoinha doente e sem condições de se manter ela pede ajuda para não ser despejada de casa a Patrícia Moraes reside de aluguel em uma casa na rua São Geraldo no bairro Lagoinha junto com ela vivem o marido e mais quatro filhos ela está afastada por ter colocado uma válvula na cabeça o marido também está afastado por precisar acompanhá-la a única renda é o Bolsa Família no valor de 600 reais com acréscimo do Vale Gás que ocorre em meses alternados eu estou ainda numa situação difícil eu estou em fase de recuperação da cirurgia meu marido não está podendo trabalhar eu também não estou podendo porque eu fiz cirurgia recentemente estou com ordem de despejo aqui da casa e estou com um mês de aluguel atrasado estou com um talão de luz atrasado aqui e eu estou não está da melhor a situação além da ordem de despejo no início do mês de abril devido ao atraso de aluguel há também um talão de energia atrasado e os talões de água e energia referentes ao mês de maio estão próximos do vencimento o valor total ultrapassa mil reais peço ajuda para me quitar esse aluguel que está atrasado e para me quitar esse talão que chegou essa semana alimentação até que está em dia eu tenho um pessoal que me ajuda mas que puder me ajudar com essas outras despesas aí eu estou reclamando a ajuda do pessoal da população para que possa me ajudar de alguma forma para ajudar a mulher doações podem ser feitas em qualquer quantia para o PIX número de celular 3499715 8320 no nome de Patrícia Moraes da Silva ela pede também se possível a ajuda do poder público o poder público que tem muita casa abandonada muita casa fechada que possa estar ajudando a gente alguém que lá no Quebec tem muito lugar que tem casa abandonada se quiser arrumando alguma casa para morar tem 30 dias para sair daqui eu já estou desesperada sem saber para onde eu ir para essas crianças que eu não estou arranjando uma casa de aluguel eu estou procurando procurando e não estou achando lugar nenhum para ficar a gente vai colocar novamente na tela o contato a chave PIX para que você possa ajudar a Patrícia Moraes da Silva é o nome dela está em nome dela a chave PIX é celular 34997158320 34997158320 para você ajudar a Patrícia nesse momento difícil dela dificuldade com risco de ser inclusive despejada O News terminando volta amanhã às 19 horas eu te encontro mais cedo às 11h30 no 30 minutos obrigado pela companhia e até amanhã e até amanhã e até amanhã